Fala galera, tudo beleza? Tudo cheap? No último até no finalzinho? Eu sou Gisele Fávaro, esse é o quadro sem mimimi do canal 4 Canecos. E hoje eu vou contar para vocês como que coloca a moto de alta cilindrada no cavalete. Então vem comigo que hoje é dia de sem mimimi mesmo. Fala galera, tudo beleza? Então eu vou mostrar para vocês o que eu fazia antes, sofrendo, o que eu não conseguia colocar e o que eu aprendi depois, beleza? Então dá para conferir aí para você ver. E um detalhe importante que existem dois cobos do sol da minha casa que tem iluminação branca e iluminação da garagem amarela. Então vai ter que ser assim mesmo, porque enfim, eu preciso gravar e durante o dia está só chovendo e eu chego em casa tarde, então vai assim mesmo galera. Então desculpa aí, mas é o recurso que nós temos por enquanto. Então galera, eu fazia assim ó, montava, fazia assim ó, aqui né, montava. Cavaleiro de central, puxão. Aí me falaram, é só você dar um galeio que vai. Como que dá um galeio? Como? Não vai gente, não tem condições. Não dá para dar galeio, é extremo pesado. Aí me falaram o seguinte, pisa, levanta, e joga para trás, né, beleza? Pisa, levanta e joga para trás. E eu faço assim, e eu faço assim, e o negócio passava. Aí um vem, um vem, um vem, um vem, um vem. Nada de vim. Beleza, né? E aí, eu fui lá no danado do YouTube, né, e vi outros vídeos da galera falando das baixas, sinidrato, das menores, e eu só amo falando. Eu falei, ah velho, eu só amo falando dessas bostas. E ninguém fala para a mulher, como é que tem que fazer isso não, velho? Não é porque nós é mulher não, mas enfim, nós é um pouquinho mais, né, pecado, digamos assim, apesar da gente ser fruta. Tem gente querendo vir. Vai, meu. Tô querendo participar do vídeo, é, vi? Oh, meu Deus. Aí que eu fiz? Vou olhar no YouTube como que faz. Achei alguns vídeos e tudo, né, a maioria de móvel pequena. Falei, ah, vou testar na minha também, vai que dá certo. Ih, não é que deu? Eu não acreditei. Mas eu vou mostrar para vocês. E aí que você vai fazer, ó. Você vai pôr o pé no baú, no bendito aqui, ó, o pézinho, qualquer um dos dois, se você quiser dar pra pôr qualquer pé, é dois. Pezinho, né? Você vai tombar a moto, segurando esse raio, desse negócio aqui, viu? Segura, joga o peso. Mas quem é meio levinha, o homem ainda não é pesado, mas não é levinha. Apesar de você é meio gordo. joga o peso, tudo, e segura. E aí, puxa, dá uma puxadinha pra cima a moto. Como é que eu vou levantar essa moto desse tamanho? Como é que eu vou levantar essa moto desse peso? Não tem condições. Ah, mas tem. Põe a porra do pé aqui, tomba a moto pra lá, segura esse trem, rapaz, não a moto toma. Pra mim, eu achei mais fácil pegar aqui no meio. Mas vamos ver se vai dar certo, né? e aí você joga o peso em cima e dá um galoinhozinho pra trás. Como é que essa bosta ficou em cima do cavalete, gente? Eu não dou conta. Eu não acreditei. Mas agora eu vi que é possível. E pra descer, é muito simples. Sobe na matoca e eu acho mais fascinante. Dá um empurrãozinho pra frente. E opa, agora não. Pronto. De novo. Segunda vez. Só vou provar pra vocês que eu sei fazer o negócio. Pezinho, empurra, apoiou e pega aqui em cima. Vem, isso é coisa mais pesca da parte da terra. Muito besta, mano. Mas tudo bem. Vivendo e aprendendo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, comenta, dá sugestão de novos vídeos e ajuda a gente aí. Beleza? Falou! Se você gostou, 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 se você gostou,